Olá, dando continuidade no nosso segundo bloco, nós intitulamos Observador Espírita. É justamente isso, eu olhei esse caminho que Patrick fez para o modelo de Colbert e trouxe para a nossa realidade. Não utilizei nenhum método científico para isso, simplesmente uma observação. Mas antes disso, gostaríamos de lembrá-los sobre o Clube Amigos da Boa Nova. É uma grande oportunidade de você fazer parte de uma grande família com várias obras sociais de interesse público. Tem como objetivo ajudar a nossa comunidade a se desenvolver moralmente e espiritualmente. A gente conta com você, ligue para a gente 0800 12 18 38 e se informe as maneiras que você tem de fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. Legal? Muito bem. Então agora a gente entendeu um pouquinho, a gente observou esse caminho de Patrick em relação ao modelo de Colbert. Então o que eu observei dentro da nossa realidade? Ora, se nós olharmos lá na classificação espírita, quais são os três grandes grupos que nós temos dentro do que Kardec nos apresentou através do seu estudo? Lembrando que o próprio Kardec diz que isso é relativo, é só um modelo didático para a gente entender as diferenças que existem no plano espiritual. E os próprios Espíritos dizem que essas diferenças se variam aos milhares. Mas didaticamente é só para a gente entender um pouquinho, para fazermos algumas imagens na nossa mente. Então lá nos é dito o seguinte, que existem os primeiros, os Espíritos da primeira ordem, considerado os Espíritos puros, não é verdade? Os da segunda ordem, que são os bons Espíritos, e os da terceira ordem, que são os Espíritos imperfeitos. O que determina o Espírito se enquadrar nesta ou naquela ordem? É justamente o que ele pensa, o que ele faz é que determina que estágio ele está. Então Kardec percebeu isso nas pesquisas, através da manifestação desses Espíritos, juntamente aos médiuns, ele identificou por conta do que a pessoa, do que o Espírito pensava, de como ele vivia, como ele relatava a sua vida. Então com isso ele foi lá e fez, propôs essa escala para a gente entender um pouquinho melhor. Legal? Muito bem. Os mesmos questionamentos que Patrick fez em relação ao desenvolvimento moral de Colbert, eu estou propondo em relação à escala espírita. Quais são os objetivos de cada um desses Espíritos, nas diferentes ordens? Como é a busca dos afins? Porque nós, estejamos no plano físico ou no plano espiritual, a gente busca os nossos afins, sintonia de pensamentos, de interesse, não é verdade? E quais são as características dos grupos? Olha, em função de como cada Espírito pensa e o que ele faz, ele busca o seu afim e monta grupos que vão definir atividades que podem auxiliar ou podem prejudicar. Então o que nós fizemos? Olha, nós podemos inferir que os Espíritos da primeira ordem, os Espíritos puros, eles fazem parte das organizações puras, de primeira ordem. Porque eles vão buscar, estão ali com seus afins, eles vão querer desenvolver atividades em conjunto, então vão montar grupos que têm esse mesmo objetivo. Essa é a ideia. Ora, se eu olhar para os Espíritos de segunda ordem, o que eu vou encontrar? Grupos que têm um propósito bom. Então são as organizações boas. Esses grupos na espiritualidade, eles são compostos por os Espíritos que têm essas similitudes e direcionam as suas ações nesse sentido. E aqueles irmãos que estão na condição de Espíritos imperfeitos, eles vão se unir a grupos dessa natureza, que nós chamamos de organizações imperfeitas. O que determina as características de cada organização no plano espiritual é justamente a união dos Espíritos e os seus interesses. Essa é a ideia. Faz sentido, turma? Como eu disse, é uma análise que a gente procurou fazer simplesmente por uma comparação, para a gente compreender a dinâmica que existe no plano espiritual e que acaba interferindo, com certeza, no nosso dia a dia. Aí nós vamos pensar o seguinte, como efetivamente a gente pode entender a dinâmica desses grupos na relação que eles têm conosco. Porque a partir do momento que a gente compreende isso, a gente pensa o seguinte, quais são os grupos, quais são as organizações que eu quero trazer para dentro da minha organização? Seja organização familiar, seja a minha organização no trabalho, seja na organização caritativa que eu desempenho a minha função. Quais são os afins que eu quero trazer para a minha atividade do dia a dia? E esse é o grande desafio de todos nós, para que a gente possa estar muito atento em relação às conexões que nós fazemos. Se nós irmos lá no livro Libertação, Psicografia do Chico, nós vamos perceber que Gregório, ele está ali numa organização de Espíritos que tem um propósito imperfeito. porque ele está ali justamente num processo ainda de não compreender as leis de Deus na sua profundidade e ele acaba por fazer decisões que prejudicam as pessoas. Então nós, em relação aos grupos que nós participamos, nós nos ligamos a grupos similares no plano espiritual. Como está lá no livro dos Espíritos, os Espíritos interferem em vossas vidas mais do que podeis imaginar. Então muitas vezes, aquilo que nós constituímos aqui no plano da Terra tem uma influência no plano espiritual. Aí nós vamos lá em Elíseas, que ele diz o seguinte, toda organização útil na Terra tem o seu início no plano espiritual. Porque nós reencarnamos com o projeto de realizar aquilo que foi concebido no plano espiritual. E isso em todos os níveis, as organizações imperfeitas, as boas e as puras. Para justamente a gente construir em conjunto o mundo que nós estamos vivendo. Agora, como observar isso mais detalhadamente, nós veremos no próximo bloco. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto